Como fazer com que meu filho leia? Eu suponho que boa parte dos adultos, educadores e pais se indagam como fazer para que as novas gerações leiam, como fazer com que as crianças leiam. E para nós que somos escritores também é uma pergunta importante, porque a gente precisa criar a geração do futuro, as pessoas que vão ler o nosso livro no futuro. Tem vários métodos para tentar forçar as novas gerações a ler, e me parece que estamos fracassando, me parece que estejamos atingindo esse objetivo. Para mim, parece que foi um método que funcionou comigo quando eu era criança, e foi como eu me tornei um leitor, foi ter contato com os livros, foi ter acesso aos livros desde criança, desde pequenininho. Na minha casa, minha mãe nunca foi uma grande leitora, mas eu tinha uma pequena biblioteca em casa, com enciclopédias, com alguns livros, e eu passava meus dias lendo, minhas tardes lendo. Isso não excluía outros divertimentos, isso não excluía ver TV, jogar videogame, eu fazer outras coisas, eu lia e fazia outras coisas também. Com o meu filho, a gente está tentando estimular o hábito de leitura, e ele tem um interesse natural por isso, ele tem um gosto por isso. Desde que ele era muito pequenininho, a gente ia numa loja que tinha parte de casa lá na Inglaterra, que era uma loja de produtos usados, tinha livros usados, tinha roupas usadas, um monte de coisa usada, e lá tinha uma parte infantil onde os livros eram de graça, livros para criança. Então sempre que a gente ia lá com ele, a gente falava para ele escolher alguns livros e levar. Então a gente levava uns dois, três livros e em casa ele se divertia com os livros. Quando ele era muito menor, ele rasgava os livros, destruía, mas era porque ele estava brincando, era um brinquedo para ele. Tinha as imagens, tinha os bonequinhos, tinha os bichinhos, e ele brincava e fazia o que quisesse com os livros. Ou seja, ele criou a familiaridade com o livro desde que ele, sei lá, tinha um ano e meio, dois anos. Até antes disso, na verdade, desde que ele nasceu, já tinha livros maleáveis, tipo livros de borracha, livros de pano, porque ele gostava de brincar com isso. Então hoje ele tem três anos e ele adora livros, ele adora. Só para você ter uma noção, ter uma ideia, a gente está agora na Itália, mas a gente já passou por alguns países nesses últimos meses, a gente passou pela França, que é um país que tem um grande público leitor, que tem um grande respeito pelos livros e que tem grandes campanhas para incentivar a leitura. No McDonald's da França, quando você vai comprar um McLunch Feliz, vai comprar aquele lanche que vem com brinquedinho, você tem a opção de escolher um brinquedo, naturalmente, tanto para menino quanto para menina, você pode escolher qual o sexo do brinquedo, que é uma besteira, porque o brinquedo deveria ser unisex, mas você pode escolher, e você pode escolher um livro. Geralmente quando a gente vai com ele no McDonald's, a gente pergunta para ele, o que você quer? Você quer um brinquedo ou um livro? Eu vou pôr um vídeo aqui, um trechinho de um vídeo aqui, quando a gente foi com ele para escolher o brinquedo. Nem sempre ele escolheu o livro, mas geralmente ele preferia o livro. Tanto que a gente tem uma coleção aqui dos livros do McDonald's, a gente tem cinco, mas tinha bem mais do que isso aqui. Você pode ver até nos números dos livros aqui do lado, que eles têm até o 10 aqui, a gente tem o 1, o 2, o 4, o 6 e o 10 dessa coleção. Deve ter muito mais que isso, eu sei lá quantos livros tem no total. E são livros muito bem feitos, eles não são livros vagabundos não, não são livros de papel jornal, nada disso. São livros de capa dura, olha só, são bem bonitos esses livros aqui, ilustrados, são bem lindos. E são publicados pela Chet Juniors, a Chet é uma editora importante na França, é uma das grandes editoras francesas. E os livros são incríveis, incríveis de bonitos e o Felipe adora. Quando a gente tem um quarto extra aqui, no caso a gente tem um quarto extra aqui nessa casa que a gente está, ele vai para o quartinho dele lá com os livros, deita lá na cama e fica lendo, e fica folheando. Ele não lê ainda, ele não sabe ler as palavras e tudo, mas... Então em francês também, o que não faz diferença, porque ele é uma criança, então não faz diferença para ele. Mas ele fica deitado lá com os livrinhos no colo, folheando e ele contando alguma história. Ele inventa a história, ele está com o livro lá, mas ele inventa a própria história. Ou seja, para mim, a maneira que você tem para criar um público leitor, para você criar um filho leitor, uma filha leitora, é criar essa familiaridade com os livros, é tornar o livro parte da sua vida, é tornar o livro acessível. E outra maneira que eu penso também, que faz sentido, é ele ter exemplos, ele ter exemplos em casa. Eu gosto de ler muito, eu sempre estou com algum livro sentado lendo e ele vê esse hábito e ele reproduz. Ele não sabia o que era antes, porque eu leio no Kindle, então talvez ele achasse que fosse um tablet ou alguma coisa, mas eu explico para ele, estou lendo um livro, então ele vai lá e pega às vezes o livrinho dele e fica lendo também. A criança imita muito o comportamento dos adultos, de outras crianças, então quanto mais contato você tiver com o livro, você, adulto, a tendência é que as crianças também têm. Geralmente os adultos têm medo que as crianças estraguem os livros, tratam como se fosse uma relíquia sagrada, que não deve ser destruída. Mas eu acho que o fato de você tornar um brinquedo mesmo, tornar como se fosse um brinquedo que possa ser rasgado também, fazer o quê, né? As crianças são descuidadas mesmo e eu acho que torna muito mais humano o negócio, não torna como se fosse algo sagrado que não pode ser tocado. Eu leio todos os livros. Você leu todos os livros? Você gosta de ler? Gosta? Qual que é o teu preferido aí? Qual que você gosta mais desses aí? Qual que você gosta mais? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco livros você tem? Cinco livros. Olha lá, dois. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco livros. Você tem cinco livros, Felipe? Eu tenho. Então, a minha recomendação é que você leia muito, sirva de exemplo e que torne acessível. Eu quero saber de vocês quais estratégias que vocês utilizam para educar seus filhos, para estimular seus filhos a lerem. Deixe no comentário aqui embaixo. Ou se você tiver uma criança em casa, um sobrinho, alguém que você conheça que tenha filhos, me diga aqui se eles são leitores ou não, se vocês liam quando eram crianças e como é que vocês desenvolveram esse hábito. Deixe no comentário. Deixe no comentário. Deixe seu joinha. Compartilhe seus amigos. E tchau, pessoal. Tchau. Tchau.